Fala galera, beleza? Galera, esse vídeozinho agora aqui que eu vou trazer pra vocês é um vídeo que algumas pessoas aí me perguntam, tá? E eu resolvi trazer um vídeozinho aí, meio que tutorial aí pra galera. Talvez fique um pouco demorado, que eu vou trazer o passo a passo com vocês, mas vai valer a pena. Como vocês viram no tema do vídeo, eu vou trazer aí algumas dicas de como remover a pintura original aí dessas miniaturas de ferro, beleza? Esse exemplo aqui dessa F-150 aqui, uma miniatura aí na escala 1.24, ela é sucata, pode ver que ela tá sem roda, tá com vários detalhes aí. Aqui tá quebrado, para-brise e tal. Então eu vou usar ela como exemplo, tá? Pra mim trazer esse vídeo aqui pra vocês, dar as dicas pra vocês aí. De como remover a tinta, né? Essa tinta dela original aqui e deixar na lata, beleza? Pra isso, o que eu vou utilizar? Primeira coisa, eu vou usar esse removedor pastoso aqui galera, ó. Aqui, você tá anotando aqui, ó, base preparadora, né? Metal e madeira. Isso aqui, ó, tá aqui, gel removedor, tá? De tinta. Então, ela é uma pasta, ó. Aqui a minha já tá até bem, bem sólida já, ó. Tá vendo? Só dar uma mexida aqui que ela vai ficar filé. Isso aqui, galera, você encontra em qualquer casa de tinta, tá? Polar tinta, assim, fel, esses lugares de tinta assim, opa, você encontra facilmente isso aí. Casa de material de construção também e tal. Então é removedor pastoso de tinta, tá? Isso aqui usa em casa também e etc. Então, removedor pastoso, tá? Pra aplicar na miniatura, você vai usar um pincel. Pincel aí, pincel normal. Pode ser, quanto mais grosso ele for, melhor, tá? Que aí demora menos tempo. Uma escova de dente velha ou então alguma escovinha que você tem aí, um pano. Pode ser até um pano também, que é pra poder tirar a tinta depois que ela tiver já removida aqui da superfície. E aí, basicamente isso. Uma chave de fenda, né? Uma chave Phillips, estilete pra desmontar a miniatura toda aqui. E um potinho pra você ir guardando, né? As peças da miniatura pra você não perder, tá? Que isso também é importante. Geralmente você desmonta, acaba com a desatenção aí. Acaba perdendo uma pecinha ou outra e depois pra montar de novo você não encontra. Então, um potinho nada mais é pra você ir guardando as peças ali. Então, galera, essa aqui é uma miniatura da Sunstar, né? Acho que é Sunstar, se eu não me engano, a marca. Ó, tá aqui, ó. No assoalho dela, você pode observar aqui. É Saico Sunstar, não lembro, galera. É na escala I-124. É uma Ford F-150, tá? É uma miniatura de ferro. Ó, ela abre aqui a tampinha traseira. Abre o capô, tá? Abre as duas portas, ó. Tá bem, é bem sucatona mesmo essa daqui. Tá? É... É, vou ver ainda se eu restauro essa miniatura. Mas o foco do vídeo é justamente só remover a tinta dela. Então, pra isso, eu vou tirar aqui e vou desmontar ela todinha primeiro. Beleza? E aí, logo em seguida, eu volto com o vídeo. Então, acompanha aí. Então, tá aí, galera. Galera, a miniatura toda desmontada, ó. Essa miniatura, galera, ela é... As portas aqui são rebitadas, ó. São rebite. Tá vendo? Então, não sai. Vou ter que fazer o trabalho com ela fixa mesmo. A parte da carroceria aqui também. O capô também e tal. Mas dá pra fazer. E aqui a tampinha traseira. Galera, então vamos lá. A aplicação do removedor, tá? Sempre quando você for mexer com esse tipo de produto, tá? Esse removedor pastoso aqui, principalmente. É bom você utilizar uma luva, ó. Uma luva normal aí de... Você encontra em farmácia aí. Porque isso aqui, se cair na pele, galera, ela dá umas queimadas. Tá? Ela irrita a pele. Esse removedor pastoso. E é sempre bom você balançar bem o produto, tá? Antes de aplicar. Ó. Balança aí uns dois minutinhos. Pra misturar bem. Aqui eu tô aplicando direto da lata. Mas você pode separar um pouco. Também numa... Numa vasilha aí separada e aplicar. Mas aqui vai ser direto na lata mesmo. Um pincel normal. Vou começar aqui por essa tampinha traseira. É... Igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Pega um pouquinho. Eu já forri a superfície aqui com o jornal. Pra não ter perigo de cair. Ó. E aí você vem pincelando o produto, tá? Pode dar uma boa encharcada aí. Esperar aí... Ó. Dos dois lados e tal. Deixa de lado aqui. Esperar dar uma... A tinta começar a soltar. Isso aqui, galera, demora um pouco. Não é instantaneamente, vamos dizer assim. Demora um pouquinho pra poder começar a soltar a tinta, tá? Vocês vão acompanhando aí. Fazendo aqui ao vivo com vocês. Talvez fique meio ruim de ver por causa do jornal que eu coloquei no fundo, né? Mas é importante você forrar pra não... Não ter perigo de danificar a sua mesa aí, tá? Aqui não tem mistério. Você com o pincel, você vai aplicando o removedor, toda a peça. Lembrando que isso aqui eu quero deixar realmente na lata, né? Só na lata da miniatura. Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Isso é a forma que eu faço, tá, galera? Nas minhas miniaturas, quando eu quero fazer algum trabalho, alguma coisa que tem que deixar na lata realmente... É... Utilizo o removedor pastoso. Dá pra fazer aí lixando. Dá pra fazer de várias formas, mas... Acho que a maneira mais fácil de fazer isso é assim. Importante a luva, por quê? Por causa disso aqui, galera. Você vai precisar pegar na peça. Onde você já passou o removedor. E se você pegar de mão sem proteção aí, você vai queimar sua pele, tá? Você que é criança, pede a ajuda de um adulto aí. Porque isso aqui não é brinquedo, não. E aí você vai botando, ó. A pecinha, a tampinha que a gente fez primeiro, já começou a soltar. Já vou mostrar pra vocês. Pode encharcar bem, galera, aqui. Algumas partes... Essa é só a primeira de mão. Algumas partes ainda podem ser que não solte a tinta de uma vez. Então, você dá uma lavada mesmo na mangueira. No tanque, sei lá. Onde você tiver aí na sua casa. E depois você passa de novo, se precisar, tá? Um videozinho aí, tipo um tutorial aí, com vocês. Como tirar. Isso aqui, galera, só serve pra miniatura de metal, tá? Não vai fazer isso na miniatura de plástico, não. Porque você vai derreter toda a sua miniatura. Isso aqui, conforme no vídeo aí. No... 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 Não vai me falar depois que eu te ensinei a fazer isso aqui. Você fez na miniatura de plástico e estragou sua miniatura, não. Isso aqui é bem claro. Só pra miniatura de ferro, tá? De metal. Daqui a pouco vocês vão ver como que vai ficando. Ó. Não sei se vai pegar direitinho na câmera aí. Mas já já a gente vai por dentro também. Você gasta um pouco de produto. Por isso que é bom você forrar aí. Pra não ficar aquela melequeira total aí na sua mesa. Onde você for fazer aí. Você mora em casa e tem um quintal grande. Faz no quintal mesmo, no chão. Não dá nada não. Eu que moro em apartamento. Então tem que ter um cuidado maior aí. Aí não tem mistério não, galera. Só você ir pincelando o produto aqui, ó. Lembrando que eu tô utilizando o quê? O removedor pastoso, tá? Você encontra em casa de tinta. Você encontra em casa de material de construção. Beleza. Ó. Vou botar aqui dentro do capô, ó. E lembrando, galera. Sempre utilize luva, tá? Você fala assim. Ah, não precisa de luva. Que eu tenho cuidado. Não vai cair na minha mão. Por mais que você tenha cuidado. Um pouquinho vai cair, galera. Não adianta. Até porque você tem que pegar na miniatura. Tem que ficar virando ela. Então. Vai com cuidado aí. Que vai dar certo, ó. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas a tinta já tá soltando aí. Tá vendo, ó. Aí por que que eu falei com vocês que vai precisar de uma escova, galera. Uma escovinha velha. Ou até mesmo um pedaço de pano velho aí. Por causa disso aqui, ó. Ó. Eu vou passar aqui. Vocês vão ver o que que tá acontecendo já, ó. Tá vendo aí? Aqui, por exemplo, já tá todo no ferro, ó. É uma coisa relativamente rápida, galera, ó. Tá vendo? Tô passando a escova e a tinta já tá saindo, ó. E aí você vai lá na mangueira e lava, ó. Aqui eu vou jogar no jornal. Por isso que é bom o jornal. Que já vai ficando aqui. Depois você embrulha o jornal e joga fora. Tá vendo aí? Por isso que eu utilizo a escovinha. A escova velha que você tiver aí, ó. De dente mesmo. Tá vendo que esse pedaço aqui não saiu, ó. Então tem que aplicar mais removedor. Ó. Deixa uma quantidade boa em cima. Espera uns minutinhos pra você passar a escova. Aonde não saiu, você aplica de novo. Tá vendo aí, ó. Aqui no teto, ó. Você pega a escova, vai passando aí com um pouquinho de força pra arrancar. Ó. Esse produto é muito bacana pra esse tipo de trabalho, galera. Você que quer mudar a cor da sua miniatura de metal aí. Você pode utilizar esse processo aqui. Lembrando. Muita gente também tem essa dúvida, galera. Ah, Júnior. Toda vez que eu for pintar uma miniatura eu preciso fazer isso? Não, galera. Tá? Isso aí não é uma verdade. Pra você que quer uma pintura mais rápida e uma pintura também de boa qualidade. Você só precisa lixar, tá? Lixar a tinta original. Com uma dica aí de uma lixa... Eu indico a lixa 600, galera. Beleza? É uma lixa bem fininha, mas já resolve. Você só lixa toda a superfície original aí da sua miniatura. E depois você pode jogar tranquilamente a tinta que você quer por cima, tá? Não precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui que eu tô fazendo é praticamente uma pintura toda do zero. Tá vendo que tá ficando na lata, né? Então tem todo um processo de preparação aqui, tá? Eu tô removendo a tinta original. E aí depois vem os outros passos, né? Você pode usar um primer, tá? Você pode usar aí uma tinta de fundo. Uma tinta normal fosca, né? De fundo. Beleza? Ó. Aqui eu já tirei. Aonde não saiu na primeira demão, tô passando de novo. Não precisa economizar. Porque aqui tem que ter muito mesmo pra poder arrancar toda a tinta. E aí é um trabalho de paciência, galera. Você vai vendo aí onde saiu, ó. Esse lado aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você vê onde saiu. Aonde não saiu, você passa de novo. Espera um pouquinho e vem com a escovinha aí removendo, ó. Depois você dá uma lavada boa na mangueira. Esfregando com uma escova, uma esponja, alguma coisa. Pra arrancar o resto. Tá vendo aí, ó. É um trabalho bem legal, bem bacana. Só que tem que ter cuidado pra você não queimar a sua pele aí. Que esse removedor ele é bem forte. A marca não interessa, tá? Pode ser qualquer removedor pastoso aí que ele vai fazer esse tipo de serviço aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tá? Eu não vou finalizar todo o processo dessa miniatura agora. Eu vou... O vídeo foi só essa dica pra vocês aí de como remover a tinta. Eu acho que já deu pra entender. Caso tenha alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu respondo. Tô sempre respondendo os comentários da galera aí. Ó. Beleza? Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like pra fortalecer a gente. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ó a tampinha aqui, ó. Vamos ver aqui a tampinha traseira, ó. Aí, ó. Tá vendo? A tinta sai facilmente. Se não saiu toda, você dá mais uma mão de removedor. Dá mais uma esfregada com a escova. Depois vem na mangueira e tira. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like pra fortalecer a gente aí. Beleza? Mais um videozinho aí no canal. Uma dica super bacana pra galera aí. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, galera. E aí